Uma coisa que as pessoas não entendem muito é que bartender, na folga, gosta de coisa fácil. Bartender bebe dose, bebe drink montado, bebe vinho, bebe cerveja, bebe qualquer coisa que não precise de 10 itens de mise en place, que não tenha que sujar um monte de coisa. Até porque você não tem a mesma estrutura que você tem no bar, então você vai ter que ter, se você faz um coquetel batido, você tem que ter gelo suficiente pra fazer o coquetel, gelo pra servir, nem sempre você tem uma geladeira gigante que você consegue armazenar ou fazer tanto gelo assim, então a gente acaba querendo fazer coisas que deem menos trabalho, é basicamente isso. Mas que são saborosas, que enfim, que vão te embriagar de qualquer forma e normalmente coisas com qualidade. Tipo, não é que você vai beber também, sei lá, dreier todo dia, mas isso às vezes acontece, né, enfim. Mas na média a gente bebe coisa boa. Quem nunca, né?